Bem, hoje é 16 de fevereiro de 2022, nós acabamos de fazer uma reunião da direita Búzios e uma das pautas que eu reporto é a mais importante na atual conjuntura, além de recepção que a gente vai fazer do presidente Bolsonaro em 17 de março de 2022, em Arraial do Cabo, seria a pauta de a gente passar para o presidente Jair Messias Bolsonaro um projeto básico sobre a segunda Cancun brasileira. Por que a gente está chamando a segunda Cancun brasileira? Aqui a primeira Cancun seria a região de Angra, que vai de Mangaratiba, Ilha Grande, etc. E aquelas ilhas que o Bolsonaro quer implantar a primeira Cancun brasileira, ali na Costa Verde. E aqui na Costa do Sol, a gente quer aproveitar parte desse dinheiro que os árabes estão querendo investir no Brasil, cerca de 10 bilhões de dólares, investir pelo menos 5 bilhões de dólares aqui na Costa do Sol e fazer a segunda Cancun brasileira, que seria o Paraíso, que é a Península de Búzios, obviamente a Arraial do Cabo, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. Que, na verdade, esses quatro municípios assambarcam praticamente uma península com tamanho maior do que Dubai, Catar, etc. Só que aqui tem a natureza exuberante e lugares como Búzios, Arraial do Cabo, tem uma beleza natural incrível. mais que incrível, seria maravilhosa. E, obviamente, também Cabo Frio, tem as praias maravilhosas e São Pedro da Aldeia. A gente quer transformar, às vezes, esses 5 bilhões de dólares seriam investidos, não só no saneamento básico, mas também desses quatro municípios, mas também da melhoria da infraestrutura em geral, estradas, ruas, o aeroporto de Cabo Frio, que é um aeroporto internacional, seria revitalizado em todos os sentidos. E aí faria investimentos também na infraestrutura turística, como um aerobarco, que seria licitado a iniciativa privada, que o aerobarco vai do porto da Rasa para o porto da... até o porto da Armação, parando no meio, no porto da Barra, e também barcos entre Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. E essa parte, como eu te falei, do saneamento básico, da melhoria da infraestrutura em geral, e traria para essa região opções culturais, tipo teatro, etc., e também, obviamente, é um incentivo de parte de jogos, de hotelaria de jogos de vários tipos. E aí, isso, aqui se transformaria não só nos maiores polos turísticos do mundo, com essa natureza exuberante e um paraíso, mas também em uma zona de desenvolvimento, não só da indústria do turismo, mas também de outras indústrias mais sofisticadas, de tecnologia. e mesmo pode se pensar na forma de cirurgias plásticas, etc., na parte de medicina e na parte de bem-estar pessoal, como de neutrologia, um centro de neutrologia de primeiro em toda essa região, para incentivar o turismo de vida saudável, e todos esses aspectos. Seria mais ou menos um outro projeto, obviamente, baseado sempre na preservação do meio ambiente, da segurança e a boa gestão das cidades. Então, basicamente, é isso que a gente tem que falar sobre a Segunda Cancún Brasileira, que a gente espera que seja implantada no segundo mandato do nosso querido presidente Jair Mencedo Bolsonaro. Obrigado.